Já estou vendo a nossa equipe aqui na minha frente, vamos chegar correndo aqui pra dar um auxílio. Opa, muito bom. Vamos tacar já uma gosminha pra ajudar, perfeito. Agora a gente vai indo aqui no meio como suporte. Vamos tacar, acertei alguns ali. Opa, 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 tem que sair correndo aqui, né? O cara tá aqui, ó. Vamos bem devagarzinho. Vamos só calcular aqui. Cadê o cara? Ali, ó. Tá passando pra lá. Toma, acertei. Pegou. Aí tô mordendo ele. Vamos atrás, vamos atrás. Aí, vai se eliminado. Ah, consegui. Muito bom. Caraca, tacaram um flare aqui, quase me cegaram. Aí joguei. Vamos lá. Joguei mais um. Pera aí, vamos aguardar um pouco, né? Que a gente tem que recuperar. Só vamos sair desse flare aqui que tá sinistro. Ó, ó. Aí, acertei. Não, me prendeu. Ah, o flare me atrapalhou. Eu sabia que tinha que sair do flare. Eu já percebi aqui que os humanos estão andando um pouco afastados. Então vai ser perfeito pra gente fazer um ataque surpresa. Só não sei se vai ser tão surpresa assim porque a gente tá pegando fogo e iluminando tudo, né? Por aqui, ó. Vamos seguir já a tropa. Perfeito. Ó, estão aqui dentro. Ih, rapaz. Ali, ali, ali. Ih, saltei. Não, não, não. Desvia, desvia. Aí, consegui escapar. Caraca, velho. Eu só dei... É, não escapei nada. Ó, o tiranossauro eu acho que vai entrar aqui, ó. Vamos seguir ele junto com a tropa. Vambora. Cadê? Já foram embora? Ih, eu acho que já conseguiram expulsar os humanos daqui. Ah, tem um ali ainda. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, eliminaram. Perfeito. Vamos continuar. Ó, passou aqui. Ah, peguei, velho. Bom, pelo menos eu dei uma mordida. Tá valendo. Vamos indo aqui na manha. Tá, estão dando cabeçada ali. Ó, ó, ó. Peguei. Ah, quase, velho. Não sei nem onde eu bati. Aí, vamos aguardar. Pelo que parece, eles estão bem aqui do lado. Então a gente só passa ali no meio. Ó, tá todo mundo aqui. Geral aguardando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vambora. Aí. Ah, não. Eu ia pular. Corre, corre, corre. Não. Ah, fui eliminado. Estamos de espinossauro. Agora sim. Vamos ver se a gente consegue... Olha esse T-rex aqui. Bonito. Ah, lá tá a galera. Vambora. Vamos lá. Ó o cara ali, ó. Ó o cara ali. Ó o cara ali. Peguei. Pegou? Não, não pegou. Tá bem atrás do T-rex. Ah, caiu agora já. Beleza. Vamos ir andando. Eu vou ir bem na manha porque eu não quero correr agora. Ó, peguei. Não pegou. Não, vou pegar agora. Aí, peguei. Ha, ha, ha. Perfeito. Aí, um já foi. Vamos girar aqui e vamos pegar outro. Ó, ó, ó. Toma. Aí, peguei. Mais um. Ha, ha. Muito bom. Vamos pegar aquele lá agora. Ah, já foi levado embora. Ah, não. Ele caiu aqui, ó. Ó. Ih, tá cheio de gente. Gira, 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 gira. Não, não vai dar tempo. Ah. Mas a gente foi bem. Fomos bem. Vamos tentar catar um aqui sozinho. Vamos ver. Pra cá, será? Ali, ó. O sniper. Toma. Peguei. Ah. Ha, ha. Achou mesmo que ia conseguir sniper alguém. Isso que dá ficar decamper. Ó, fomos bem. Ali, ó. Já tô vendo. Boa que a gente foi excelente também. Aí, vamos se agachar. Calma, vamos ver. Aqui, ó. Ó, toma. Ah, quase peguei. Aqui, 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 aqui. Aí. Ah, não. Salvaram. Não sei se salvaram ou se foi ele. Na verdade, acho que foi ele. Ali, ó. Já tô vendo. Toma. Peguei. Não pegou. Ah, ele tá tentando fugir. Conseguiu fugir. Não. Aí. Não pegou. Aqui, ó. Vamos pegar o cara. Toma. Ah, não. Aí. Não. Ah, não. Dei um pisão aqui. Ó, tá indo atrás dele. Toma. Não. Ah. Galera. Não pegou. Ah, que isso, galera. Que isso. Os caras conseguiram escapar de nós. Não, eu bato palma. Eu bato palma. Não foi nem nubada. Sério, não foi nubada. Porque a gente tava bem colado com os caras. Eles saíram pulando loucamente, girando. É, bato palma dessa vez. Foram bem. Vamos voltar agora para a farra completamente recuperados. Falta 50 segundos. E a gente tá perdendo, mas tá parelho, ó. 99 e 93. Vamos ver. É só tentar atacar aqui mais alguns humanos. Ó, tem um ali, ó. Opa. Vamos ver se a gente pega. Cadê? Ah, tem fogo aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, não consegui escapar. O problema é que eles estavam tudo juntinhos. Aí ficou complicado de atacar, né? Mas vamos correndo aqui a toda velocidade e tentar chegar antes que acabe. Vão faltar 10 segundos agora. Bom, tamo chegando no local, né? É ali, ó. Vamos ver. Chegar aqui no meio da galera, praticamente. E o pior é que a gente chegou cansado, né? Aí, ó. Ah. Não, galera. Não conseguimos chegar. Mas, infelizmente, eu tentei, galera. Eu tive que ir correndo, gastar toda a estamina. Mas a gente tentou. Vamos para o próximo agora. Agora está na hora da gente caçar esses dinossauros. E vamos tentar dar o nosso melhor. Está toda a equipe aqui. Ó, estou vendo ali passando. Vamos lá. Vamos atirar. Aí, beleza. Passou aqui por nós. Caiu. Perfeito. Aqui tem mais um. Aí, ó. Eliminado também. Maravilha. Já foi três. Aí, ó, pessoal. Pro player. Vamos lá. Nossa. Passou um tiranossauro. Na verdade, é um espino e um tiranossauro. Nossa. Passou uma galera, na real. Corre, corre, corre. Aí, consegui. Beleza. Conseguimos se safar. Vamos só procurar aqui onde é que eles estão. Ali tem um, ó. Beleza. Legal que eu estava atirando na parede, né? Mas tudo bem. Ó, passou lá. Caraca, está cheio de bicho, velho. Vamos dar uns tirinhos aqui. Recuperar, né? Claro. Ó, passou. Está vindo aqui. Nossa, está vindo, na verdade, uma galera aqui. Eita, nossa. Deu nem para o gasto. Aí, já estamos aqui com a galera. Estou vendo já os voadores ali. Ó, ele vai vir para cá. Está tomando rajada. Caiu. Perfeito. Vamos continuar aqui a nossa caçada. Opa. Alguma coisa aqui atrás? Não. Ó, está passando alguns de luz ali. Está passando aqui também. Opa, tomei. Tomei na cara. Mas vamos tacar fogo em tudo. Aí, eliminado. Aí, eliminado também. Ó, está aqui atrás de nós. Nossa. Fui pisado. Agora foi hardcore. É difícil. É difícil é um prédio. Chegamos aqui com a galera agora. Vamos saltar para cá. Já tacaram um flare aqui que não dá para enxergar absolutamente nada. Cadê os dinos? Desapareceram? É que agora apertou para eles, né? 58. E já tacaram... Caraca. Torraram aqui o ceratossauro. Vamos girar tacando fogo em tudo. Aí, ó. Passou aqui também um carninho. Ó, ó, ó. Eliminado. Beleza. Virou churrasco. Muito bom. Ó, aqui atrás. Opa, passou. Caiu também. 59, 59. Ó, a galera aqui está para player. Vamos ver. Cadê? Eu vi que passou um dilo aqui, ó. Olha o dilo aqui. Nossa, velho. O que é isso? Toma. Acertei. Beleza. Vamos atrás dele. Não vamos deixar de se recuperar. Ó. Toma. Pegou? Pegou. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Toma. Pegou? Vamos correr. Vamos correr. Ai. Ah, velho. Ele armou uma emboscada para nós. Caraca. Ele estava com pouca vida ainda. Dava para eliminar. Realmente. Ali, ó. Estou vendo uns. Vamos atirar. Beleza. Mais alguns tirinhos daqui. Aí, está indo embora, ó. Vamos ficar escondidos. Exatamente aqui. É bom que a gente pega uns ângulos legais. E aí é só atirar. Recuperar um pouquinho. Ó. Vamos tacar uma granada lá, ó. Pronto. Joguei uma granada. Nem sei se pegou. Vamos jogar outra. Jogar outra. Está passando. O que é isso? Jogar outra. Só estou jogando granada. Vamos lá. Vamos recuperar. Pronto. Jogar mais uma ali, ó. Ah, não tenho mais. Tudo bem. Vamos para a munição. Ali, ó. Estou vendo ele ali. Dei alguns tirinhos. Está suave. Ó. Correu para lá. Beleza. Vamos recuperar aqui. Pronto. Peguei. Estou vindo aqui atrás. Ó. Eliminado. Perfeito. Olha ali o meliante. Vamos derrubar ele. Atira no cara. Eita, nossa. Está aqui. Não. Não. Tomei uma. Aí. Cadê? 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 Nossa. Estou tomando cada rabada. Eliminei. Aí, passei. Caraca. Não sei como, mas fui eliminado. Dei mó lé, velho. Faltam exatamente 46 segundos. E vamos indo, ó. Cruzou ali correndo. Já estou vendo que tem um meliante ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Tomei. Bonito, velho. Aí, caiu. Beleza. Vou recuperar aqui. Pronto. Ó. Estou vendo ali, ó. Toma. Pegou. Beleza. Nossa. Fui. Comido. Não, velho. Sinistro esse espino, hein? Olha o jeito que ele é. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido. E agora acabou, né? Falta exatamente um segundo. E foi. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho